Vamos pro Fandango da Doralice Moçada Música Eu vou dançar Fandango de galpão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração Eu vou dançar Fandango de galpão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração Fandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da bota Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da bota Esse é o Fandango bom Vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Ficar bem apaixonada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada Legenda por Sônia Ruberti